Olá amiguinhos, vamos com uma transformação chamada Salt Blonde, super fácil de fazer, você pode fazer retoque de raiz e também fazer um loiro maravilhoso como esse que nós mostramos pra vocês. É a cor que vocês definem, mas olha que lindo que fica no contexto geral do cabelo. Bora lá pra esse passo a passo? Então vamos lá, vamos prender o cabelo nas laterais aí e nós vamos contornando o cabelo desta maneira, sempre de um lado, meio e de outro. E assim nós vamos fazer isso em todo o cabelo. Praticamente vai ser dessa maneira. Então nós vamos fazer costuras e aplique, tanto na nuca quanto na parte de trás. Estamos utilizando o pó White Plus da Sutiliz, o White Plus mais utiliza e a volumagem de 20 volumes. Então nessa técnica, cada camada que você fizer, uma vai ser costura e a outra vai ser eriçada. Toda ela, então uma costura, terminou uma, passou pra outra, vai ser eriçada por completo. E nós vamos fazer isso em todo o cabelo até chegar no topo. Conforme você vai evoluindo a parte de trás até chegar perto da coroa, você vai fazer dessa maneira. Tira uma mechinha pra um lado, uma mechinha pro outro até terminar. Ou seja, a ideia aqui é contornando todo esse cabelo. E você vai fazer da mesma maneira. Costura, aplica, depois vai lá e faz direto no eriçado. Já nas laterais, pessoal, nós vamos sempre trabalhar dessa maneira também. Costura aí. Costura, depois de uma outra mecha, você vai fazer o eriçado nele completo, né? Quando o eriçado é completo, é uma mecha mesmo. E faz e aplica. Pega ali na horizontal e vai fazer em toda a parte. Já na franja, vamos fazer a mesma coisa. Só que dessa vez, as duas primeiras vai ser direto, tá? Vai ser em linha reta. E as outras, na sequência, vai ser costuradas. Deu tempo aí, pessoal? Bora tirar o papel e ver. Normalmente, pra ficar um resultado bacana, pessoal, altura de fone de claramento 9, tá? Então fique bem de olho nessa parte. E após desembaraçar o cabelo, vamos aí com a cor. Como eu falei, vocês vão definir a cor, porém, eu vou dar a minha aqui no vídeo. Vou iniciar com o shampoo Silver da Soutilis, que ele é um desamarelador. Ele vai me ajudar e já está deixando o tom que a minha cliente deseja, que é um tom mais frio. Ele vai desamarelar sem usar corantes, sem pigmentos. Eu vou utilizar a mistura de todos os matizadores da Soutilis. Vou utilizar o Gloss Ice Blue, o Gloss Green, o Gloss White. E pra misturar, eu utilizei o SOS 5 Minutos da Soutilis. Ou seja, misturei todos os matizadores, fiz uma mistura. Porque na mistura deles, pessoal, eu tenho várias cores aí pra deixar o cabelo lindíssimo. E eu utilizei somente ele. Eu não utilizei nenhum tipo de coloração tonalizante. E ao mesmo tempo, eu já tratei desse cabelo. E olha como ele era do antes, gente. Ó, foi um retoque de raiz, ok? E olha como que ele ficou depois, já com a cor toda remodelada entre a raiz e as pontas. Olha que lindo. Pessoal, detalhe nessa nuca. Olha como é que fica lindo quando você inicia com a costura. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, que ele é importante pra gente. Me siga também no Instagram, pra sempre ter conteúdos pra vocês. E olha que cabelo lindo, né, gente? É uma técnica super fácil, super bacana. É só seguir, como eu falei, que dá tudo certo. E novamente, pessoal, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. Tem muita gente que vem aqui e não é inscrito. Tá perdendo muitas dicas, hein? Beijão pra vocês, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.